A voz de uma é a voz de todas A vitória de uma vem de todas as mãos A voz de todas é nossa força Move todas, move tudo, constrói transformação A voz de uma é a voz de todas A vitória de uma vem de todas as mãos A voz de todas constrói transformação A voz de uma é a voz de todas